Fala família do canal, canal Alerta do Tempo, biólogo Igor Maquieira na área. Olha só, temporal com rajadas de vento agora nesse exato momento aqui em São Lourenço. Compromisso, utilidade pública, informação de qualidade. Isso foi alertado aqui no canal, no início de fevereiro, é ser de muita chuva aqui no sul de Minas, Serra da Mantiqueira, a região centro-sul do país, com muita chuva, muita chuva e formação de ciclone extratropical no sul do país. São nuvens de grande desenvolvimento vertical, cúmulos nimbos. Como vocês podem ver, a previsão é de mais rajadas e mais temporais para os próximos dias, com o avanço desse sistema no centro-sul do país. Segue as imagens. Ao vivo, agora um pouco mais de 13 horas, no dia 2 de fevereiro de 2023. Forte temporal em São Lourenço, sul de Minas Gerais. Tempo bem carregado, estava acompanhando aqui, eu não posso colocar muita câmera para fora. Mas com forte rajada, uma forte rajada de vento. E é isso aí. A qualquer momento, mais atualizações no canal Alerta do Tempo. Inscrevam-se. Compartilhe bastante esse vídeo. Inscrevam-se também no Ciência e Meio Ambiente. O link já está na descrição e também em outros vídeos. Forte abraço.